Bom dia, bom dia, bom dia! Então meus amigos, hoje eu vou gravar um vídeo no parque Passeio no parque É um passeio no parque E hoje é quinta-feira, dia 30 de novembro de 2023 Agora são exatamente 10 horas e 31 minutos da manhã Então não irei falar muito no vídeo hoje, irei só andar É só um passeio no parque, passeio no parque Passeio no parque Então eu aprecio o vídeo, curto o vídeo E se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no meu canal Eu vou gravar o vídeo de agora, do início até o final, sem falar nada Porque dentro do parque tem alguns passarinhos Alguns grilos e assim a gente pode ouvir, curtir, entendeu? Então aprecie o vídeo, curta o vídeo Porque eu estou gravando o vídeo agora com a câmera GoPro Somente com o microfone interno da câmera GoPro Microfone interno da GoPro Então tem o barulho de vento e tal Então aprecie o vídeo, curta o vídeo Assista o vídeo todo Muito obrigado E eu agradeço a vocês que estão se inscrevendo no meu canal Vocês que estão comentando, colaborando comigo E se você ainda não se inscreveu, não se esqueça, se inscrevam E é o seguinte meus amigos Eu desejo para vocês todos que estão assistindo aqui meus vídeos Sempre colaborando comigo Eu desejo muita saúde para vocês todos aqui do meu canal E para todo mundo que não seja do meu canal Eu desejo para todo mundo, do mundo todo Não só do Brasil De todo mundo Eu desejo muita saúde, paz, amor E muita prosperidade Então aprecie o vídeo, curta o vídeo Eu desejo para 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 o vídeo Eu desejo Tchau, tchau. 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 Tchau.